Estúdio Hicks Power.com aí ó Fechadão DJ Chicoia na gravação aí E mais uma música E mais uma etapa aí da nossa vida Que tá sendo construída no finalzinho de 2011 Filma ali negu.30 aí ó Tá ligado, junto e misturado com Hicks Power.com É nóis que tá fechado, logo mais DJ Chicoia que tá chegando Quero mostrar um trabalho novo pra vocês Que logo mais vai tá saindo no videoclipe MC Não Chapaquente aí Outra vez é o nome da música Vamo que vamo alemão, chama a box Mais ou menos assim ó Tô totalmente revoltado mais uma vez Tô bolando o tempizado japonês Já coloquei, me desloquei E tá repicada outra vez Talento, tormento, perdido Moleculando, malandro, mal visto Que porta, pistola Mas também porta um AK Mas o que ele porta nós pode portar Porque temos dinheiro e queremos gastar Compramos três camaras e mandamos brindar Nós que picota, que te assassina Já é e bebe, descarrega, joga em cima Nós que picota, que te explode Já que amanhã dá ouro, grana dá simbolotope Tá descontrolando mais uma vez Tá descontrolando mais uma vez Tá descontrolando, tô mais uma vez Capota, meia e vispode a blazonar em três Tá descontrolando, tô mais uma vez Capota, meia e vispode a blazonar em três Capota, meia e vispode a blazonar em três Nós que picota, que te assassina Já é e bebe, descarrega, joga em cima Nós que picota, que te explode Já que amanhã dá ouro, grana dá simbolotope Tá descontrolando mais uma vez Tá descontrolando mais uma vez Tá descontrolando mais uma vez Capota, meia e vispode a blazonar em três É o MC Manchapaquete, outra vez Fezadão, fechadão, custo de dar hits paula Fica aí no computador, projeto da nossa música É nós que tá fechado Vem aqui, vem com nós que é vida Partiu Tá descontrolando mais uma vez Tá descontrolando mais uma vez